para as famílias e para a sociedade no geral. Hoje eu quero agradecer a presença de vocês, a visibilidade... Muita gente presente aqui, deputado Bosco Júnior, vereador Aquiles, vice-prefeito Bosco Neto, além do outro lado está Fernando Portunato, professora Marlene, diretor Ireneu, o Marcelo, secretário de transporte. Não é questão de normalizar, mas é questão de saber ter empatinho com essas pessoas e com suas famílias. Eu sei que é um momento muito feliz para a gente, cada um sabe a dificuldade que passa, cada um sabe os medos, os anseios, mas estamos aqui mais uma vez para enfatizar o que a gente diz sempre, vocês não estão sozinhos, a gente está com todos vocês. E a partir do momento que a associação foi criada, a gente também costuma dizer que vocês passaram a ser a nossa família. O filho de vocês passaram a ser os nossos filhos, certo? E pensando nisso, eu preparei para vocês, mães, pais, avós, tias, enfim, todos que estão aqui. Chamei o meu amigo Davi, ele vai cantar para vocês uma música, que é uma música que toca muito o coração da gente. Para quem não conhece, vai conhecer agora. E eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção na letra da música, para vocês entenderem como é a nossa rotina, como é a nossa vida. Foi um momento especial para a Lagoa Grande, hoje, dia 2 de abril, dia mundial de conceitização do Alguém. Entenderem o que a gente sinta, vai ser só 1% do que vocês vão entender. O que vocês vão entender, mas o mínimo que a gente puder passar para vocês, vai ser muito faltante para a gente, certo? Boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Duarte, sou cantor aqui da terra da Lagoa Grande. E me sinto muito honrado, certo? Por esse convite, por esse dia tão especial, ser marcado por esse momento. E eu estar fazendo parte dele, que a minha honra, que eu vou levar para a vida toda. Então, parabéns pelo ato, parabéns pela luta de sempre. Inclusive, parabéns pelas conquistas. A gente vai ganhando todos os dias, todos os dias, conquistar mais. Então, para mim, é gratificante demais. Certo? Vamos lá. É o Davi Duarte, filho da professora Jacinta e o engenheiro-atronomo Gilberto Rodrigues. Pai, mãe, me dê a sua mão, convide seus amigos, me chame seus irmãos. Vem dizer ao mundo, os cintos da nossa nação, dos nossos direitos, da nossa verdadeira intenção. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, que é o Deus que se ensina a ver. Nós somos diferentes, porém somos legais, superando os nossos limites, o amor dos nossos pais. A nossa bandeira é azul, nossa bandeira é azul, nos direitos, dos artistas. Ah, meu Deus, peraí. Tá aí, ô Gilberto Rodrigues, presente, prestigiando seu filho, Davi Duarte. Aplauso. Aplausos. Eu vou me desligar dessa música, então, explicar porque eu já estou tremendo. É o secretário do Trajista Porta, que é o Marcelo, que eu já anunciei a presença dele aqui. E eu estou realizando ultimamente uma das... Peço desculpa pela emoção, peço desculpa pelo erro, mas eu acho que talvez eu poderia cantar, sem ter falado isso. Então, pra mim, acho que foi um erro não ter começado contando essa história. Vamos de novo. Vamos lá. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém, somos legais. Superamos nossos limites, com o amor dos nossos prazos. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos alquichas. Fora preconceitos e egoístas, junte-se a nós dessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem, me segura, minha mão. De coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade que alguns insistem em não ver. Diretor Irineu da Escola Quilombola Caiana, nos Pelo. Vem, me segura, minha mão. Boa Grande. Zona Rural, a três quilômetros das cidades. Boa Grande. Boa Grande. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos alquichas. Fora preconceitos e egoístas, junte-se a nós dessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Junte-se a nós dessa canção. De coração. Agora saiu. Valeu, valeu. E mais difícil, eu queria deixar só um recado. Essa música fala muito sobre pais e mães. Então, pais e mães, continuem dando esse apoio. Continuem dando essa força. Essa luta é uma luta que perdura e é uma luta que precisa muito da batalha de vocês. E eu sou testemunha com essa dúvida. O apoio de vocês, o acompanhamento de vocês, o acompanhamento de cada um de vocês, a força que dão, faz com que esses meninos cheguem e tenham capacidade. Aqui, o aniversário da semana, o professor Aldir, professor da Escola Quilombola Filho Santinho da Silva. Parabéns, professor. Obrigada, Rafael. A gente já perdeu para a gente bater uma voz. Obrigada, Rafael. E aí, então, na Escola Quilombola, você já participou da Unifílio da Brasileira Sonombia. E está aberto agora na descrição. Vou falar com o diretor, justamente para isso, que é muito bom. Eu gosto muito. Exentivado. É, é. Esse é hoje o dia especial, né? É. O dia mundial de conscientização do autônio. É, que a gente comprou que isso é parábis. E parabéns da associação. É. Eu fiquei sabendo as suas planas da associação. Você não sabia? Sabia, sabia. É importante. Valeu. Eu tenho. Mas, por isso, a minha emoção, Diana, né? Também, por emoção, agradecer, gente, a presença. Professor Son. Alô, Son. Testando aí o microfone, professor Son, da associação. Muitos aqui não têm crianças autistas, ou não têm familiares autistas, mas se solidarizaram, vieram aqui, né? A representatividade está muito linda, né? Agradecer as autoridades, os presentes, né? É uma honra, gente, participar. Eu, como pai, como educador, tenho alunos autistas na escola que eu trabalho, tenho uma filha autista e é um momento, assim, muito aprendizado para todos nós, né? Até então, mesmo trabalhando com educação, até pouco tempo atrás eu era bastante leigo no assunto e, de um tempo para cá, esse assunto vem tomando cada vez mais visibilidade. Então, a Lágua Grande não ficou de fora. A Lágua Grande tem essa representatividade. Estar de parabéns, né? Um momento tão lindo como esse. Corre possível. A gente só agradece, né? Agradece a todo o apoio, né? É prestado. E é isso. Vou passar a palavra aqui para mais alguém. Natália. Vai dar palavrinha. É o Davi e seu pai, Gilberto Rodrigo. Valeu, Davi! Olha o Dago aqui também, da panificadora Cearense.